O inferno de Dante não é ficção, é profecia. Qual a última coisa de que se lembra? Eu sofri algum acidente? Não consigo me lembrar de nada. É seu trauma na cabeça. Imaginação, memória, tudo fica embaralhado. Eu achei no meu termo. Vamos abrir. É o inferno de Dante. É isso que eu tenho visto. Eu quero saber em que estou envolvido. Vamos logo. Onde está o professor Lenton? Desapareceu. E ele está com o tú? Eu deixei uma trilha. Só você pode completá-la. Isso é uma espécie de desafio. Um quebra-cabeças projetado especialmente para você. Ele criou uma praga. Se existisse uma praga, sabe quantas pessoas morreriam? E do que seriam capazes? Este mapa é uma trilha. Assim, eu posso encontrar. Elimine o Lenton. Vamos, por aqui. Eu sei por que estou em Florença. Há nove locais. Este é o primeiro. Olha, olha, olha. É uma pista. E eu farei tudo o que puder para achar. E se acharem você primeiro? Vamos pegá-lo. Vai, vai! Metade do povo da Terra morrerá. Temos menos de oito anos. Ainda temos uma chance de salvar o mundo. A humanidade é uma doença. Inferno é a cura. Inferno é a cura. Obrigado.